Botei, botei, toca a ficha. Deixa eu tirar o meu WhatsApp aqui de cima, que tá ali na coisa, pra não ficar mais devagar. Toca aí. Bom, então, boa noite a todas e todos, pessoal. A gente vai agora se voltar um pouco pra história internacional de novo. Na terça-feira, eu e a professora Julien, vemos com vocês a Guerra do Paraguai, que é um episódio já de fim da monarquia aqui no Brasil e início da república, né? E agora a gente vai se voltar então pra história internacional, que é como a gente acaba se dividindo. E isso vai ser acontecimento, esse episódio que foi a primeira guerra mundial, que vai ser entre os anos de... A gente tá colocando errado ali, né? Isso aí eu acabei não vendo, é de 1900 e agora foi de 1922. Que rateado. Esse erro ali. Amanhã, não se preocupem que amanhã de amanhã eu já acabo trocando e colocando no Drive certinho. Mas já é o episódio que vai dar início ao século XX, né? A gente tava vendo nas aulas anteriores, principalmente na última, o que foi o período neocolonial, ou a era dos impérios também, né? O período do imperialismo, que vai se dar no fim do século XIX, coroando esse fim do século XIX, que vai ser um período então que passou pela segunda revolução industrial, por um período de transformações tecnológicas muito importantes, surgimento ali da indústria do aço, indústrias pesadas, né? As ferrovias sendo muito importantes e principalmente pela procura, busca incessante das potências centrais do capitalismo pelos mercados coloniais, pelas colônias no terceiro mundo, principalmente na África e na Ásia. E essa procura por ter as buscas em matérias-primas nos países de riquezas naturais, né? Na Ásia, na África, na América Latina também, que vai ser um dos grandes motivos para essa primeira guerra mundial, para esse conflito entre diversas potências. O que a gente vai ver, né? Durante boa parte do século XIX, a gente não vai ver uma guerra de proporções entre diversas potências mundiais. O que a gente vai acabar vendo é, às vezes, um conflito pontual entre duas potências, mas não vai existir mais de duas potências envolvidas em conflito, num período que vai de 1815, com o fim das guerras napoleônicas, até 1914, o que a gente vai ver algumas disputas regionais ali na Europa, mas num conflito de grandes proporções, a gente não acaba vendo, além das disputas coloniais por esses mercados. Um marco muito grande do que foi caracterizado por esse período do neocolonialismo se deu na Conferência de Berlim, no fim do século XIX, quando as potências centrais do capitalismo vão se organizar para, principalmente, dividir realmente o continente africano em zonas de influência, nas suas colônias, nas suas posses, e também muito bem. A gente viu na última aula de trabalho internacional que as fronteiras africanas, elas são muito desenhadas, parecendo que estão sendo olhadas de um mapa de cima mesmo, não respeitando diferenças étnicas, não respeitando diferenças culturais dos povos que ali viviam. E nesse período, então, da era dos impérios, vai ser um momento, então, de disputas geopolíticas por essas potências europeias. Quando eu estou falando de potências europeias, de quem eu estou falando? Basicamente, de seis potências europeias, que eram a Rússia, a Alemanha, que antes era a Rússia, que já estou na Alemanha, a França, a Inglaterra, o Império Austro-Húngaro e, deixei alguém de fora? Acho que é isso. Além dos Estados Unidos, na América do Norte, e do Japão, na Ásia, que também tinha se modernizado na metade do século XIX. E esse período geopolítico vai ser muito importante para a criação de alianças entre essas potências. Algumas alianças buscando, então, comércios e alianças políticas, assim como também rivalidades. Quando a gente está falando de política, a gente está falando de relações dinâmicas, e muitas vezes algumas alianças pontuais, em um momento, vão se tornar rivalidades no futuro, e vice-versa. E duas guerras entre potências que a gente pode conhecer e também colocar como antecedentes desse período da Primeira Guerra Mundial, vai ser a conhecida Guerra Franco-Prussiana, de 1871. Entre 1870 e 1871, a Prússia era um império que, boa parte do território vai se tornar a futura Alemanha. A unificação da Alemanha vai ocupar boa parte do que era a antiga Prússia. E essa guerra vai acabar com a vitória da Prússia, e vai acabar com a Alemanha, a futura Alemanha, anexando a região da Alsácia-Lorena, muito importante por ser uma região industrial e com recursos minerais muito importantes, principalmente. E uma outra guerra também que a gente tem que lembrar é a Guerra Russo-Japonesa. O Império Russo-Pizarista, Império Tradicionalíssimo, com um exército gigantesco, vai acabar perdendo, no início do século XX, para a ilha, para a pequena ilha do Japão, saltando os olhos das potências ocidentais para esse pequeno território que era o Japão, ganhando uma guerra do tradicional e gigantesco exército bizarista Dracosia. Então, esses são alguns dos antecedentes, além de alguns russos, falaremos em breve. Beleza? Guerra Russo-Japonesa, gente, que vai influenciar diretamente o conteúdo que não sei se é na próxima aula, você manda, Marcelo, aqui, eu e tu, vamos lá, que é a Revolução Francesa, tá? Revolução Russa, tá? Beleza? Errei o país. Revolução Russa, ok? Quinta que vem. Quinta que vem. Importantíssimo e imperdível, tá? Imperdível. Já deixamos a propaganda. Totalmente. Totalmente. da Primeira Guerra Mundial. Aqui a gente tá vendo algumas trovas coloniais, porque quando a gente tá falando das guerras que acontecem, das batalhas que acontecem nessa Primeira Guerra Mundial, às vezes a gente não tem noção de quem que lutou. E muitos dos soldados que lutaram nessa guerra eram chamados, alistados, das colonias dessas potências europeias. Então, soldados africanos, asiáticos, vão ser grandes contingentes de soldados que vão lutar em nome dessas nações europeias também. Então, a gente vai ver egípcios, a gente vai ver sudaneses, enfim, marroquinos, argilinos, lutando nessa guerra também. Muito importante a gente comentar isso. Outros antecedentes. Gente, quando a gente fala de século XIX, a gente tá falando de um grande império, muito maior do que os outros, que era o Império Britânico. A Grã-Bretanha, ela tinha um império que, como o Lucas já comentou em outras aulas, era conhecido como Império que Nunca Dorme, porque tinha possessões do Ocidente até o Leste Asiático. Então, ela tinha possessões até a Índia, partes da China, e possessões que tiveram grandes conflitos, principalmente na região da China, mas não só. E o que a gente vai ver antes da Primeira Guerra é que a Grã-Bretanha, ela vai perder um pouco do seu declínio. Ela vai ter um declínio relativo em relação às outras potências. Não quer dizer que ela não vai deixar de ser porque ela era conhecida como a oficina do mundo, uma grande importadora de matérias-primas, enfim. Ela vai continuar sendo uma potência, mas a relação dela com as outras potências vai diminuir. uma das principais concorrentes da Grã-Bretanha vai ser a Alemanha, que vai acabar se desenvolvendo muito a partir da sua unificação, que vai acabar se modernizando. Então, nesse momento, a gente vai ver que uma economia passa a ser a base do poder internacional. É impossível conceber uma grande nação nesse momento, se ela não fosse ao mesmo tempo uma grande economia. partindo daqueles pressupostos da Primeira e da Segunda Revolução Industrial, com grande capacidade tecnológica, com uma grande capacidade militar, que a gente vai ver o militarismo entrando na jogada também, e com grandes capacidades na sua produtividade, nas suas relações produtivas. ao mesmo tempo, a gente vai ter um sentimento anti-germânico por parte dos franceses, desde essa guerra franco-crusiana que a gente comentou, que vai ser ter uma parte da Alçada Lorena, uma parte que era originalmente da França, anexada pelos alemães. Isso vai gerar, então, um sentimento anti-germânico por parte dos franceses. Outros antecedentes, agora, para o lado do leste europeu, que a gente vai analisar, são os nacionalismos que estavam em formação desde o início do século XIX, e que agora já estavam no seu auge. A gente pode dizer assim, vamos lembrar que, no início da Primeira Guerra Mundial, a gente ainda encontra um mapa da Europa com diversos impérios. O Império Austro-Rúmbano, que era um império vinculado com a família dos Abysburg, o Império Turco-Antoniano, o Império Russo. Uma das grandes consequências, já dando um spoiler do que acontece na Primeira Guerra Mundial, vai ser a queda desses impérios. Mas, falando agora ainda do momento anterior à guerra, a gente vai ver que esses nacionalismos estavam exacerbados. Principalmente o pan-germanismo, na região ali entre o Império Austro-Húngaro, ou a Prússia, que depois tornou a Alemanha. Nessa região ali, a gente vai ter, então, um nacionalismo pan-germânico. Ao mesmo tempo que, ainda mais ao leste, na região ali da Rússia, dos Balcãs, a gente vai ver um pan-eslamismo. A região que a gente conhece como hoje Sérvia, como a Bulgária, a Romênia, a Croácia. Toda essa região aí, ela tinha também um nacionalismo pan-eslam, muito gritante. E isso vai acabar gerando o grande fator, o grande episódio para estourar a Primeira Guerra Mundial. que vai ser o quê? Vai ser o assassinato do herdeiro ao trono do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, que, inclusive, é nome de banda, né? Francisco Ferdinando. Mas que vai ser, então, esse estoquinho da Primeira Guerra, onde um grupo de separatistas servos vai acabar assassinando esse herdeiro ao trono do Império Austro-Húngaro. Marcelinho, posso só dar uma palavrinha? Gente, essa questão dos nacionalismos, ele é muito importante, tá? Porque ele não vai se resumir a unicamente esse momento. Ele vai influenciar diretamente, inclusive, no que a gente for perceber depois, na Segunda Guerra Mundial, tá? Tanto na visão pan-eslava quanto na visão pan-germânica, tá? O pan-germanismo, desde esse momento, a gente já tem essa ideia da busca de uma grande Alemanha, não como é fomentado depois com o Hitler em si, mas a gente já tem a ideia do Anklos, que é o nome que se dá essa grande nação germânica que englobaria ali, principalmente a região da Áustria, região da Tchecoslováquia, que é uma parte da Polônia, tá? Que são todas as regiões que depois o próprio Hitler e a Alemanha nazista vão reivindicar na Segunda Guerra Mundial, certo? Quanto à questão do pan-eslavismo, vocês vão ver no final desse episódio de hoje, que nós vamos ter a criação de um pan-eslavismo dentro desse momento. É a Iugoslávia. A Iugoslávia é isso. É um grande, a grande local do Slávia. A grande Slávia, digamos assim, na língua eslava. Eu não sei qual é a língua que tem ali servo. Eu não sei em qual língua se quer dizer isso. Mas a Iugoslávia quer dizer isso, certo? E aí vai englobar toda aquela região. Só que assim, né, Gurizada? A gente tem que entender que dentro dessa ideia de nacionalismo, ela é a ideia reivindicada por uma elite. Se dentro do pan-germanismo essa elite vai ser concebida, principalmente pela elite alemã da região da Baviera, por exemplo, da região de Berlim, que são os grandes estados, que são os grandes conglomerados econômicos, no pan-eslavismo isso também vai acontecer, sobretudo na região da Sérvia. E isso a gente faz entender, por exemplo, os conflitos que existem sobretudo na região dos Balcãs até os dias de hoje. Até os dias de hoje o pau come naquela região. É uma das regiões mais horríveis de se viver no mundo, tá, gente? Se esconde um pouco, até por essa ideia de eurocentrismo, dos malefícios que se tem dentro da região da antiga Iugoslávia, né? Mas é horrível, gente, é horrível a situação dos Balcãs, porque pegam diferentes nações, tá? E aqui eu não tô falando nações de países, mas diferentes grupos étnicos e colocam tudo dentro de um balaio. A Iugoslávia é isso, é croata, é montenegrino, é sérvio, é albanês, é macedônio, é um monte de gente com religiões distintas, com culturas diferentes, que colocam dentro dessa ideia como conglomerada dentro de uma elite. Então isso é muito importante e interessante a gente perceber isso, porque explica inclusive as guerras até os dias de hoje dentro dessa região, sobretudo essa questão paneslava. Aí depois vocês vão ver, durante as próximas aulas, a gente vai ver ainda a questão da anexação pela União Soviética, que bota mais lenha na fogueira dentro de todo esse conglomerado, porque daí, além de todas essas questões éticas, a gente vai ter uma questão ideológica entre neoliberalismo econômico, nacionalismos, neonacionalismos, né, que nem existe, por exemplo, as disputas na Ucrânia nos dias de hoje, em conjunto com a questão soviética. Então, cara, é muito complexo, tá? É muito complexo, mas é importante a gente entender essas questões do nacionalismo, sobretudo o panslavismo, tá? O panslavismo é o que mais influencia essa visão. E quando a gente fala pan, gente, pan é sempre um nacionalismo, e em nacionalismo a gente tem que tirar a ideia, nação é uma coisa, país é outra, tá? Tu pode ter um país que tem várias nações, como é o Brasil, por exemplo. Tu tem nações indígenas no Brasil distintas, certo? A nação tá vinculada ao grupo étno que tu te identifica, não tá ligada a uma questão estatal, certo? E é o que muitos tentam fazer nessa ideia de um grande Estado, virando, por exemplo, ao Iugoslávia, que vai dar uma cagada gigantesca. A Iugoslávia é uma história de morte fascínora. O Tito, por exemplo, que é um que a gente vai ter depois da Segunda Guerra Mundial, é um fascínora. Aquele cara que foi condenado, Marcelo, não me lembro o nome dele, nos anos 2000 ali, Mihailovic, alguma coisa assim, não me lembro o nome certinho dele. Outro fascínora. Por quê? Porque esses caras terminavam as outras nações pra se constituir uma grande nação, que era o Iugoslávia, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado nessas questões dos nacionalismos, tá? Desses grandes nacionalismos, que é o que o Hitler, de uma maneira ou de outra, vai fazer também no pan-germanismo. Eliminar nações que eles consideravam inferior. Os judeus, por exemplo, que viviam dentro dessas regiões eram uma nação considerada inferior, certo? Então a gente tem que ter cuidado nesses conceitos, tá? Nessa conceituação. Nação não está ligada somente ao Estado, tá? Temos que ter esse cuidado porque isso envolve muita coisa dentro do século XX. As disputas no século XX vão estar ligadas diretamente a essas disputas entre os nacionalismos, tá? Beleza? Ficou entendido isso, não? Ficou muito solto? Falem comigo. Vocês estão acordados? Falem comigo. Vocês sabem a minha carência. Eu vou ousar do sentimental. Se vocês não me responderem no dia dos professores, eu não vou conseguir dormir direito em casa. Eu não estou sendo observado e falando com os meus alunos. Ficou entendido, galera? Dá-lhe. Então tá. Marcelinho, desculpa a intromissão, mas é que eu achei importante assim. Perfeito. Perfeito. Aqui a gente tem um mapa, a gente mostrando um pouco. A gente vai ter alguns outros mapas analisando. Mas ali a gente mostra bem a região da Alsácia-Lorema. Uma região que ela é muito estratégica, como a gente comentou, dentro desse contexto industrial europeu. Fica em minério, em minério de ferro. E vai levar a Alemanha recém-unificada a ser uma das principais potências indústrias da Europa. E, ao mesmo tempo, a gente também acaba vendo nessa religião ali, que está em Madrid, ali em Madrid, né? Que vai mostrar, então, o assassinato do arquiteto Francisco Ferdinando da Alça por separatistas servos na cidade de Sarajevo, que vai ser o estupim para dar início ao conflito da Primeira Guerra Mundial e aos sistemas de aliança que foi formalizado a partir desse episódio. Agora a gente vai aparecer as alianças. Gente, uma questão interessante é que essas alianças já estavam se formando antes do conflito militar, propriamente dito. A gente vai ver que é até interessante e bizarro a gente analisar a Inglaterra e a França no mesmo lado de um conflito, considerando que elas foram rivais históricas durante muitos séculos, né? A Inglaterra e a França, que são duas nações ali do oeste europeu, do noroeste europeu, viveram conflitos quase que eternamente. E a gente vai ver que elas acabaram se unindo nesse momento. Eu acredito que o principal fator para a gente caracterizar essas alianças vai ser um pouco das consequências do conflito franco-brusciano. A gente vai ver que a França e a Prússia, depois a Alemanha, guerreiam ali em 871. E depois disso a Alemanha começa a cada vez mais se desenvolver. Mostramos ali a região da Alsá-Savarena. Então vai ser muito importante esse desenvolvimento alemão para aumentar essa rivalidade tanto entre França e Alemanha, como também entre a Inglaterra e a Alemanha. Então o que vai acabar acontecendo? Com o assassinato do futuro monarca, do futuro trono ali do Império Austrúngano, a Alemanha vai acabar se unindo ao Império Austrúngano. E isso vai fazer então com que essa política, essa geopolítica, acabe se desenvolvendo. A Inglaterra vai se unir tanto à França como também à Rússia. E esse vai ser o primeiro momento da Tríplice Intente. A Inglaterra, a França e o Império Russo. Mostrando que essas potências estavam tanto no lado ocidental da Europa, como também no lado oriental, onde o Império Russo gigantesco estava lá no leste europeu. Ao mesmo tempo, a Tríplice Aliança vai se formar então com a Alemanha e o Império Austrúngano, como também com o Império Otomano. E a Itália, é sempre importante a gente colocar esse asterisco, porque ela vai estar do lado da Tríplice Aliança só no início do conflito. Logo depois, ela acaba passando para o lado. Então, ela não vai ter um grande piso nesse conflito. Até porque a nacionalidade, já que a gente está falando de nacionalismo, a nacionalidade dos italianos vai ser muito recente nesse período. A Itália, ela vai se formar também com a relação da Dyrton com a Alemanha, e muitos soldados italianos nem sabiam direito falar a língua italiana, que era uma língua extremamente recente para diversas populações consideradas italianas nesse momento. Então, vai se formar essas duas alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Intente, esses dois grupos. Só complementar o que o Marcelinho falou muito bem, gente. A gente tem que perceber que durante principalmente a Conferência de Berlim no século XIX, a divisão e a partilha, principalmente da África, nem tanto da Ásia, porque grande parte da Ásia ficou com a Inglaterra. Mas na França, na África, os locais com mais riquezas foram em grande parte repartidos entre França e Inglaterra. Isso gera um certo consenso entre essas duas nações. Um dos ressentimentos que se vai ter da própria Alemanha é que dentro dessa partilha a Alemanha foi extremamente prejudicada, digamos assim. É difícil a gente falar isso, prejudicada dentro... Não tem quem prejudicar, são os africanos, tá? Mas vendo como o Império, não existia uma divisão... Até porque a Alemanha era muito recente, tá? Não tinha nem muito nexo a quantidade de partilhas. Então, a Alemanha já traz esse ressentimento muito forte da conquista, da questão da partilha da África. A própria ideia da guerra é justamente porque as fronteiras coloniais não existiam mais para a Alemanha conseguir. A Alemanha começa também a buscar outros locais para que seja, faça parte do seu Império. Porque a Alemanha está crescendo, certo? A Alemanha vai se transformar depois da Inglaterra. Eu acho que até em certo momento industrialmente mais que a Inglaterra um dos principais poderes industriais da Europa, certo? Junto com a Inglaterra certamente, certo? E a questão da Itália, gente. A Itália é meio bizarra em todos os conflitos das guerras, tá? Tem uma coisa que a Itália não sabe fazer muito bem guerrear, tá? Sabe fazer massa, sabe fazer... Mas guerra não é muito a deles, tá? E, cara, a Itália a gente tem que ver que grande parte do território italiano, principalmente a parte norte, ali a região de Turim, a região de toda, por exemplo, o Tirol, né? Que se chama a parte norte ali da Itália, como é o nome das cadeias de montanhas da Europa ali? Eu não me lembro. Os Alpes, os Alpes, os Alpes, os Alpes. Os Alpes, toda a região dos Alpes ali, gurizada, aquela região era do Império Austro-Húngaro. Então, dentro da própria Itália, se tem um ressentimento contra o Império... As guerras da unificação italiana, como vocês viram, foram contra o exército austro-húngaro. Então, não existe uma identificação muito forte, diferente do que vai acontecer, por exemplo, entre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, que fazem parte desse sentimento de nacionalidade do pangermanismo, tá? Então, todos esses elementos vão estar em conjunto dentro desse processo. Vai se configurar dessa maneira o mapa do conflito, mas a gente vai ver que vai haver diversas vertentes. A própria Rússia saindo a partir de 1917, os Estados Unidos, que estavam lá no outro continente, entrando depois também em 1917. Então, é uma dinâmica muito grande, tá? Muitos se falam, e eu acho muito interessante a gente começar a pensar dessa maneira, que na realidade não existiu duas guerras mundiais, tá? Existiu uma grande guerra. Porque a Primeira Guerra Mundial é o início da Merdeira, tá? Que vai desencadear depois. E tem pessoas que trabalham, inclusive, com a ideia de que... E aí eu já não concordo, porque eu acho que tem outras estruturas, mas que a Guerra Fria é uma continuação dessa grande guerra. Tá? Mas daí eu acho que é pensar demais. Mas eu entendo, eu como historiador, eu busco, eu acredito que tem muitos elementos dessa guerra. E eu acredito que daqui a pouco, se a gente for ensinar história daqui a uns 100 anos, vai se ensinar essa guerra como uma grande guerra. Certo? Essas duas como uma grande guerra. Porque, na realidade, nunca se terminou o conflito. Nunca vai se terminar esses elementos presentes nesse conflito. Certo? Então, vamos tentar... Vai ter conteúdos no meio disso. Óbvio, vai ter nacionalismo, crise de 29 e tudo. Mas tudo está relacionado a esse período da Primeira Guerra. Tá? E a última consequência vai ser a Segunda Guerra Mundial. Certo? Vamos começar a pensar como um período histórico inteiro. Tá? Facilita e muito pra gente entender isso tudo. Vai lá, Marcelinho. Desculpa, querido. Perfeito. Aqui temos outro mapa mostrando, então, um pouco as alianças. E a gente vai ver, então, em amarelo ali, o que foi conhecido como as potências centrais, que eram, sei lá, a Alemanha e, principalmente, o Império Austro-Húngaro, com a Itália ali. E, de fato, é que o sul da Itália era supedido também, que a Itália acabou sendo partida como a terra do macarrão. Mas o macarrão já era conhecido no sul da Itália, o norte da Itália nem conhecia esse prato, que vai acabar sendo conhecido como o total prato italiano, né? A pizza também. A pizza também. A pizza também. A pizza também. E, em verde ali, a gente vê as potências da tripe sentente, que era quase que contornando, né, essas potências centrais do Império Único gigantesco, a França e o Reino Unido aqui. Temos também algumas outras potências, como a gente vai ver na sequência dos Estados Unidos, né? no decorrer da guerra. Aqui ficou desajustado esse slide, mas não se preocupem que amanhã eu abumo também. Então, a gente vai falar um pouco só sobre essas disputas tecnológicas, considerando que a guerra é um período também de grandes inovações tecnológicas, né? Busca científica por armamento, por novas formas de guiar. E a gente vai ver que a Primeira Guerra, em comparação com a Segunda Guerra, ela vai ser muito pouco tecnológica. Ela vai ser realmente muito menor nesses avanços que a indústria e as ribeis se produziram nesse momento. Mas, considerando então algumas tecnologias que foram colocadas em prática, a gente vai ver que o gás venenoso vai ser levado pelos alemães à guerra. Ele vai ter uma certa utilidade em determinado momento, mas vai se revelar ineficaz. Inclusive, em 1925, o Congresso de Genebra vai proibir o uso de gás em guerras. É claro que na Segunda Guerra Mundial a gente vai ver outros fenômenos, né? Mas, enfim, o gás não vai ter uma grande eficácia. Outra das questões que não vão ter grande eficácia nessa Primeira Guerra vão ser então o surgimento dos tanques, os chamados também de carros dos lindados, que vão ser colocados primeiramente pelos britânicos na guerra, mas que não vão saber se serem muito bem dirigidos, não vão ter uma grande eficiência nesse primeiro momento. Assim como também os aviões, que vão estar no seu processo bem ideal, né? Na via etapa do século, os aviões são... que o avião tem a sua invenção, né? Mas, ainda no início da Primeira Guerra Mundial, eles não vão ser muito eficazes, principalmente no que eles foram. Na Segunda Guerra Mundial, que vai ser pelos bombardeios aéreos, tanto para regiões militares, mas também para regiões civis. Então, as pessoas moravam em determinado bairro, às vezes tinham um bombardeio aéreo e estimavam ou acabavam com determinada região civil. Isso na Segunda Guerra. Na Primeira Guerra Mundial, os aviões não vão ser ainda muito utilizados. E qual tecnologia que vai ser utilizada? Desculpa, Marcelino. Não, só falar um pouquinho dessa questão do avião, gente. Na Primeira Guerra era luta raiz. Era luta de avião, era metralhador, era um cara atrás com uma metralhadora de mão, assim, e um cara navegando com aberto, assim. Era meio bizarro. Era praticamente luta de avião contra avião, coisa que tu não vai ver na Segunda Guerra necessariamente. O avião na Segunda Guerra, como o Marcelo falou perfeitamente, tem uma ideia de bombardeio, uma tática de guerra. Na Primeira Guerra, tu tem ali as batalhas, e aí tu cria os mitos da aviação, por exemplo, moderno. O Barão Vermelho, que eu acho que até essa imagem que está aqui na foto, é da Primeira Guerra, não é da Segunda. Por quê? Porque ele derrubava os caras, mas derrubava... Não tinha míssil. Tu derrubava os caras porque tu matava tiros, cara. E controlava o avião ao mesmo tempo. Então, era loucura, assim. Então, isso não tinha muita efetividade. Estava tudo sendo... Como o Marcelo falou muito bem, gente, não tem período pro capital, digamos assim, pra avanço tecnológico melhor que a guerra. Não existe nada melhor pro capital desenvolver do que a guerra. Porque é nesse momento, pela urgência, pela tentativa e disputa de mercados e disputa de outras questões, que o mercado se desenvolve muito forte. Certo? Se na Primeira Guerra a gente vai ter essas questões tecnológicas muito fortes, na Segunda Guerra, por exemplo, a gente vai ter o surgimento do computador. Do computador como a gente conhece hoje. Então, são das questões atômicas, certo? Então, todo o processo da indústria química que se desenvolve desde o século passado, do século XIX, da questão eletrônica, tudo isso vai se desenvolvendo a partir dos conflitos, da urgência dos conflitos. Certo? Então, tem que ter muito cuidado com essas questões de disputas tecnológicas. Por isso, nada dá mais dinheiro e desenvolvimento econômico que a guerra. Certamente, pro capital, nada dá mais desenvolvimento. Não é à toa que existem guerras até os dias de hoje. Se a gente não faz o mundial, agora eles terceirizaram e fazem em alguns locais especificamente. Normalmente, os subdesenvolvidos. na África, na América Latina e na Ásia. Certo? Mas, é essa a ideia. É o desenvolvimento. Fale, fale. Desculpa. E não à toa que o país que mais vai ser vencedor da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que vai ser os Estados Unidos, é forjado na guerra. O século XX é um século que os Estados Unidos vão expandir cada vez mais a sua capacidade de guerra, porque a sua capacidade militar e industrial vai acabar se desenvolvendo a partir das guerras. Então, é isso que a gente vai acabar analisando também que os Estados Unidos, eles vão se desenvolver muito a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Mas, então, falando das tecnologias, nenhuma apareceu. Então, a gente teve uma enganção, uma tecnologia que foi muito desenvolvida na Primeira Guerra Mundial, que foram os submarinos. Os submarinos, eles vão ter uma principal arma tecnológica, com um efeito importante nessa guerra, principalmente, já que eles não podiam bombardear uma cidade, não seria esse o efeito deles, eles poderiam acabar com os suprimentos alimentares de uma outra região, estrangulando a outra região a partir da fome ou da escassez de alimentos. Isso vai ser muito utilizado e quase ganham a guerra a partir daí, principalmente, porque a maior parte do transporte de alimentos na Europa vinha por navios, era através dos mares. E os submarinos, bloqueando a entrada de alimentos, vai fazer então com que isso gere um alerta alimentar, uma escassez de alimentos, buscando estrangular o inimigo, sem de repente dar um tiro, né, sem de repente disparar armas, mas fazendo com que essa guerra se torne estratégica também. Então, isso vai ser uma forma utilizada a partir dos mares como uma tecnologia importante nesse momento. Bom, e analisando então três fases do conflito, eu vou falar um pouco da primeira, depois o Lucas fala das duas, mas a gente vai ver então o primeiro momento, que vai ser conhecido como a Guerra de Movimento, caracterizada pelo ano de 1914. vai ocorrer então um momento dessa Guerra de Movimento, ela vai ser caracterizada principalmente pela Alemanha, passando pela América, invadindo a Bélgica e derrotando a França em território franceses. Isso não vai ser uma característica só da Primeira Guerra, a Alemanha vai acabar fazendo isso também na Segunda Guerra, mas eles vão acabar invadindo a França e caminham rumo a Paris. E de imediato a capital da França vai acabar sendo transferida para Montau, e a França consegue conter esses ataques alemão, alemães, num certo momento. A guerra abatida não vai acabar avançando muito, então vai ocorrer essa guerra entre a Alemanha, invadindo a Bélgica, invadindo a França, mas a guerra vai estagnar nesse momento. E aí o Lucas vai acabar falando um pouco desse momento da guerra, que é um momento bem peculiar e conhecido, principalmente da Primeira Guerra, que vai ser esse segundo momento, então. Aqui temos uma imagem também, já lembrando que, diferente do século XIX do conflito, do século XX são todos transmitidos, e uma das grandes profissões que surge nesse momento são os jornalistas correspondentes de guerra também. Gente, vou falar para vocês agora a guerra mais absurda que já teve em todos, o período de guerra mais retardado que existiu em toda a face da Terra, que é o período de guerra de posições ou chamada guerra de trincheiras, tá gente? que uma cacetada de gente morreu, é um absurdo a quantidade de gente que morre, muito menos talvez pelos conflitos, mas pelas quantidades de doenças e más condições que viviam, que os caras se entrincheiravam, por quatro anos os caras se entrincheiraram, embaixo faziam túneis, pequenos diques no meio da terra dos conflitos, e pouco gente, pouquíssimo se avançou, é mínimo a quantidade de avanço das nações que confrontavam nesse momento, tá? Essa guerra ficou conhecida como guerra de posições, tá? Guerra em que ocorreram as maiores estratégias militares, os avanços dos exércitos custavam milhares de vidas, principalmente pelos doenças e também pelo conflito, tá? Nesse momento é o que a gente chama, que é a famigerada, chamada guerra de trincheiras, tá? Quando os exércitos enterram-se em valas com finalidade de proteção. Sério gente, tem vários filmes, tá? Eu recomendo um que eu vi de ano passado, que é maravilhoso, tá? Recomendo que todos vocês vejam, que é um filme muito, muito, muito bom mesmo, que é o 1917, tá? O filme que concorreu ao Oscar, é um filme muito bom, como... Tecnicamente é muito bom, porque ele é gravado como se tivesse um take só, tá? E é um filme maravilhoso, vale muito a pena que trabalha... Oi? Oi? É de 2020. Pode não aparecer, mas é de 2020 esse filme. É de 2020? Eu tinha pensado que era de 2019. Mas é maravilhoso gente, maravilhoso. Vejam, vale muito a pena, tá? É muito legal, se vocês conseguirem baixar ou não sei, a gente tentar disponibilizar, mas é muito, muito, muito legal, vale muito a pena mesmo. Que trabalha bem essa ideia das guerras de trincheira em si, tá? Os horrores da guerra de trincheira. É horrível gente, é uma visão terrível assim. E além de tudo, aqueles que eles não... Como é que se diz? Aqueles que não morrem no conflito, muitos deles ficam traumatizados, tá? Essa guerra, esse período da guerra de trincheiras, é gigantesco o quanto ela influencia gente. Inclusive na Segunda Guerra Mundial, porque o Hitler luta na Primeira Guerra Mundial e se fere na perna. Ele era meio um chinelão dentro do exército. Ele era um meio ninguém assim dentro do exército. Ele toma um tiro na perna e consegue se livrar do exército. Mas não só o Hitler. Tu pega, por exemplo, Tolkien, que é o cara que escreve O Senhor dos Anéis. Por exemplo, ele luta na Primeira Guerra Mundial. E muitos têm da Primeira Guerra Mundial. Pra quem gosta de Senhor dos Anéis, por exemplo. Como eu, sou um grande admirador de Senhor dos Anéis. Muito do Senhor dos Anéis está vinculado à questão da Primeira Guerra Mundial. Certo? O Tolkien é um cara que vai lutar. E outras várias personalidades. O Hemingway, se eu não me engano, luta também. Vários escritores, jornalistas. Que a profissão de jornalista está muito presente dentro desse momento. Surgindo, não só fotográfico, mas o que relata as guerras. O jornalista que relata as guerras. Então essa guerra, ela influencia, ela traumatiza o próprio... Como é que é o nome do Churchill? O Churchill é outro que luta na Primeira Guerra também. Então todas essas pessoas vão... Oi? Mussolini luta. Então tanto do lado fascista que vai surgir. Que está muito vinculado aos horrores que vai surgir a partir dessa Primeira Guerra Mundial. Porque isso traumatiza, gente. Isso vai traumatizar a sociedade europeia. Certo? Se não traumatiza tanto dentro das cidades, como aconteceu na Segunda... Porque na Segunda a Europa sai completamente dizimada. Mas aqui pela quantidade de mortos e a quantidade sobretudo do que afeta psicologicamente as pessoas que voltam da guerra. Certo? Então isso vai influenciar direto. Não é a toa que os movimentos neofascistas, os movimentos fascistas que vão... A maioria é de ex-combatentes. De pequeno porte, mas ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. Tá? Certo? Então tem que ter essa parte, talvez seja a parte mais conhecida e que mais influencia na Primeira Guerra Mundial. Tá? Os Estados Unidos vão entrar em 1917 no conflito devido aos ataques dos submarinos alemães, como o Marcelo falou. Principalmente nessa questão das estratégias de mantenimento da marinha mercante norte-americana. Não só nos Estados Unidos, mas em outras regiões da Europa. Nós se lembramos sobretudo para a América Latina, se eu não me engano. Não se esqueçamos que os Estados Unidos também é um império. Certo? E é um império que a Alemanha pode não estar nesse primeiro momento vinculado ao conflito, mas que a Alemanha já visa como um concorrente futuro. Certo? E a gente vai ter a saída da Rússia, que talvez, tá gente? De todos os impérios, como imperialista, não como império monarca, como por si só, era o mais enfraquecido, porque as colônias russas eram o território russo. Praticamente. Certo? Então, a Rússia, dentro desse processo que já vem, que a gente vai ver melhor, dentro da questão da revolução interna que a Rússia está sofrendo nesse momento, ela vai sair no conflito, que era uma das pautas dos bolcheviques, saíram do conflito da Primeira Guerra Mundial. Eles vão sair em 1917. Ok? Pode passar para mim, Marcelinho. Aqui temos uma imagem. Essa imagem aqui está boa. Essa é uma trincheira top. Trincheira... Eu sei que a galera... Por aí. É até horrível a gente brincar com essas coisas, porque foi terrível. É sério, foi... É absurdo, assim. É uma das coisas mais estúpidas da humanidade. A humanidade já fez muita merda, mas assim... Guerra de trincheira é uma coisa absolutamente absurda, assim. E dentro desse caos, dentro dessas guerras que acontecia, esse meio entre essas duas fronteiras de trincheira, a gente tinha o que a gente chama de terra de ninguém. O que é terra de ninguém? É esse local que ficou completamente cheio de corpos, completamente cheio de tocos de árvores, porque tudo era arrancado pelas bombas e pelos tiros, pelos conflitos entre as pessoas, entre lamas e... Então era... Cara... É... Cara... É triste, assim. Eu... Como eu gosto muito de Senhor dos Anéis, eu vi o... Eu vi o filme que lançou do Tolkien, da história da vida do Tolkien. E o filme, praticamente, é um filme de Primeira Guerra Mundial. Porque influencia totalmente na obra do Tolkien, assim. Principalmente... E aí tu faz, por exemplo, essas... Essas vinculações entre essas terras de ninguém, por exemplo, e as terras do mal, do... Do coisa... Porque era uma visão do inferno, gente. Tu imagina um monte de corpo, lama, barulho, gente morrendo. É... Terrível, cara. Terrível. Isso que gera na... Na mentalidade. Porque a gente tem essa visão de Segunda Guerra Mundial, né? Que é tudo muito tiro, é tudo muito rápido, é um desenvolvimento... Aqui não. Aqui o combate corpo a corpo ainda é muito grande. Tu não tem esse desenvolvimento. Não tem rifle pra atirar de longa distância. Não tem um sniper pra ficar atirando de longa distância. Não tem essas coisas. Isso não acontece. Certo? Então aqui é muito sangrento, né? Ela é muito corpo a corpo. Ela é muito... É terrível, cara. É terrível mesmo. Eu não tô falando... A gente não tá falando, tá? Que a Segunda Guerra Mundial não tem seus horrores. Muito pelo contrário. Mas esse período da Guerra de Trincheiras é horrível. De verdade. A gente bate na tecla porque realmente é tenebroso. Em 1917, então, a gente vai ter esse ano decisivo com a entrada dos Estados Unidos no conflito e a saída da Rússia a partir da Revolução Bolchevique e o Tratado Brest-Litovsk. Certo? Aqui a entrada do eu no conflito. A gente botou uma fotinho ali, tá? Muito menor, tá, gente? Muito menor em questão de tropas, de influência do que na Segunda Guerra Mundial, tá? Até pelo período muito curto que eles vão participar, vai ser uma quantidade de tropas muito menor do que na Segunda Guerra, tá? A gente pode... Tem pessoas que dizem que a Guerra, a Primeira Guerra Mundial, se torna mundial só pela entrada dos Estados Unidos da guerra, tá? Eu não concordo muito com isso porque tá influenciando outras colônias. Como vocês viram, países colonizados enviaram soldados também, né? As tropas coloniais que a gente tinha visto depois. O próprio Japão tá envolvido dentro desse conflito, a certo ponto. Então, não dá pra trabalhar. Eu acho isso muito centralizar na visão norte-americana, tá? Mas os Estados Unidos tem uma participação importante, tá? Ela favorece muito a entente contra os aliados, mas ela é breve, tá? Ela não é muito ostensiva, podemos dizer assim. E por último, a última fase da guerra, do conflito, vai ser a chamada ofensiva de 1918, tá? É nesse momento que a gente vai ter a utilização mais forte de algumas armas, principalmente as armas químicas, tá? Os aviões já vinham sendo utilizados antes, mas principalmente as questões dos gases, o gás mostarda, por exemplo, toda essa questão. E é nesse momento também que a gente tem a chegada de um grande contingente de soldados norte-americanos. Daí tem ali mais ou menos entre 1,2 milhões de soldados norte-americanos, tá? A entrada dos Estados Unidos reforçou a capacidade bélica da entente. Entretanto, a saída da Rússia possibilitou a invasão da Itália e da França pela Alemanha. A força bélica da Tríplice Entente conseguiu vitórias fundamentais sobre a Tríplice Aliança em territórios na França, tá? A guerra, sobretudo, ela vai se constituir nessa parte. Fronteira entre a França e a Alemanha, Império Austro-Húngaro, chegando até a Itália, tá? Então, ela não é uma guerra tão extensa em questão de território, se a gente for parar pra pensar. No final, a Alemanha não tinha mais possibilidade de vencer a guerra e a população alemã forçou o Kaiser, Imperador Guilherme II, a abdicar desse trono, certo? Pode passar pra mim, não é, Tioninho? Tem alguma coisa a falar? Quer comentar alguma coisa? Não, é isso. Assim como na Segunda Guerra, não sei se eu cheguei a comentar, mas a Alemanha vai ter duas frentes de combate, né? Uma frente ocidental, onde vai ter muitas mortes, tanto de franceses como de ingleses também. E é isso que vai acabar considerando até que, na memória de franceses e ingleses, a Grande Guerra foi por muito tempo considerada a Primeira Guerra Mundial, porque o número, percentualmente, de ingleses e franceses mortos, jovens, foi muito grande na Primeira Guerra. E, ao mesmo tempo, ela tinha uma frente oriental, né? Essa frente russa também. Então, é isso que a gente tem que acabar entendendo dessa dinâmica e o que acaba acontecendo nessas frentes de batalha. Mas, é isso. Gente, agora eu vou contar... É sério. É bizarro, gurizada. É bizarro. Não, na participação na Segunda Guerra Mundial brasileira, é realmente... Não é... O que eu vou falar agora não é teoria de... Como é que se chama do cachorro de vira-lata? Complexo de vira-lata, tá? Mas é que a primeira... A participação no Brasil na Primeira Guerra Mundial é bizarra, gurizada, tá? O que que vai acontecer, tá? Vamos explicar o porquê que o Brasil vai se meter na Primeira Guerra Mundial. Primeiro lugar, em abril de 1917, os alemães afundaram no Canal da Mancha. Canal da Mancha, você sabe onde é? Canal da Mancha é onde fica ali aquele espacinho de água entre Inglaterra e França, tá? Até chegar à ilha da Inglaterra, da Britânia ali, sabe? Vão afundar um navio brasileiro chamado Paraná. E em represália, o Brasil vai romper as relações com os alemães, tá? E aí, em outubro, outro navio brasileiro, Macau, vai ser Atacato. E no final de 1919, o Brasil... Em 1917, o Brasil vai enviar uma tropa pra... Cara, mas é uma tropa, meia dúzia de gato pingado pra guerra. Só que no meio dessa troca, dessa viagem, meu, os caras, eles se perdem no oceano. E aí, eles se perdem no oceano e vão pra África. E aí, eles vão pra África. E aí, quando eles vão pra África, meu, eles atacam um cardume de golfinho, pensando que é submarino alemão. Então, a única... É sério, chega a ser bizarro. As únicas baixas que o Brasil fez na Primeira Guerra Mundial foi matar um cardume de golfinho. Porque quando eles chegam lá no conflito, o conflito já tinha acabado, inclusive. Então, é bizarro, gente. É bizarro. Na Primeira Guerra Mundial, é bizarro a participação brasileira. Chega a ser cômico, assim. Dentro desse contexto, desse contexto todo, chega a ser bizarro. Mas na Segunda Guerra, não. Na Segunda Guerra, é de extrema importância. Os pracinhas, não tem... Tem que ser realmente glorificado o papel brasileiro na Segunda Guerra. Mas na Primeira tem que tirar onda, porque é muito fudido. Certo? Então, essa é a participação que a gente vai ter na Primeira Guerra Mundial, tá? Vai ser o único país latino-americano a participar, tá? Que deveria não ter participado pra fazer fiasqueira dessas, né? Bueno. Consequências da Primeira Guerra Mundial, tá, gente? Aqui, muito, muito, muito importante. Porque vai estar diretamente ligado a todos os contextos das próximas aulas. A Revolução Russa, tá ligado. A Crise de 29, tá muito ligado. A Nazifascismo, ligadaço, tá? Todos estão extremamente conectados a esse período, tá? Porque é decorrência desse processo, tá? Dos traumas que a Primeira Guerra Mundial vai levar pra população mundial. Sobretudo europeia, tá? Mas também a norte-americana a gente vai entender o porquê. A norte-americana tem um outro ideal, tá? Mas também influencia diretamente, certo? Cerca de 8 milhões de mortos nos conflitos e mais de 20 milhões de incapacitados, tá, gente? Incapacitado eu não tô nem falando nem moral aqui, porque daí foram mais gente ainda. Mas aqui eu tô dizendo incapacitado físico mesmo, tá? Pé de perna, sei lá. Alguma coisa do tipo que fica com problemas físicos e não consegue continuar normalmente, digamos assim, como anteriormente ao conflito, a sua vida. Vai redesenhar completamente, a gente vai... Desculpa, Marcelinho, pode tocar ficha. Não, só um fato, isso era uma monstruosidade de pessoas comparado com as guerras que tinham acontecido até então, gente. A gente comentou bastante da Guerra Franco-Bruciana, que aconteceu 40 anos antes e ela ratou 150 mil pessoas, dizem. Então, se a Primeira Guerra Mundial vai fazer inaugurar esse século XX, que foi um período de catástrofe, período em que o número de mortos nunca foi tão grande nas guerras. E a Primeira Guerra então vai ser essa inauguração num momento em que as guerras ultrapassam o limite de mortos aceitável e comparável com o que já tinham sido as guerras anteriores. Tanto é, gurizada, isso que o Marcelo tá falando, que vai ser culminado depois na Segunda Guerra Mundial, que é necessário criar um organismo que tem lá suas contravenções, muitas inclusive, que é a ONU, por exemplo, e se criar um Estatuto de Direitos Humanos, pra gurizada por um basta, um limite, porque não vai dar pra continuar assim. Então, por exemplo, e aí a gente começa a pensar também nessa ideia dos Direitos Humanos, né? Os Direitos Humanos, eles servem pra quem? Pra pelo menos essas elites brancas, pra Europa e os Estados Unidos não se matarem como estavam se matando, aí eles criam os Direitos Humanos. Mas daí continuam matando outras várias civilizações no continente africano, na própria América Latina e na Ásia, que continuam os conflitos. Os conflitos nunca vão acabar vinculados a esses conflitos do imperialismo. Certo? Só que se doma, vamos dizer assim, se transpara, cria a ONU, cria ali os Direitos Humanos. Mas a gente sabe a quantidade de guerra e conflitos financiado por pais de primeiro mundo, no Oriente Médio até os dias de hoje, na África subsaariana até os dias de hoje. Ok? Então, na realidade, isso continua. Certo? O que eles fazem é ser tratado pra que depois a população branca, europeia, japonesa, não continuem se matando, que nem estavam matando anteriormente. Certo? Eu desenho o grande trauma para as potências vitoriosas que saem com grande e aqui entra aquilo que o Marcelo falou da postura defensiva, tá? Sobretudo da França. Isso vai ficar evidente no avanço do nazifascismo quanto as grandes potências, principalmente Inglaterra e França, tá? A Inglaterra, sobretudo, acho que o mais fatídico de todos é a inoperância da Inglaterra quanto ao nazifascismo. Até pelo certo prestígio que o nazifascismo tinha com as autoridades britânicas, francesas, em muitos casos, mas a gente vai ver inoperância quanto ao avanço do nazifascismo. Certo? Buscando uma coisa de paz que não tornasse impossíveis outras guerras como aquela. Então, tu vai ver em todo esse período que vai ter entre a Primeira e a Segunda Guerra, o que mais tem é conferência para fazer tratado de paz. E o que mais tem é um ignorando o tratado de paz do outro. O Hitler é rei deus. O Hitler faz tratado de paz com todas as potências europeias. Todas. Absolutamente todas. Certo? Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França. E burla todos os tratados. Toca o foda-se em todos os tratados. Certo? E até o último momento, a Inglaterra e França tentam que não aconteça um conflito novamente. Certo? Certo? Beleza? Continuando. Consequências da Primeira Guerra. Então, depois dessa reedição da Alemanha, vai ser criada uma república social-democrata, que a gente pode dizer assim, liberal-democrata, né Marcelo? Acho que o termo seria liberal-democrata, né? Não social-democrata, que social-democrata já é keynesianismo. Acho que liberal-democrata é melhor, tá? Que vai reinar na República da Alemanha, que vai acontecer na República da Alemanha, tá? Entre 1918 até a ascensão do fascismo. E muito do ressentimento também do fascismo vai se postergar a partir do fracasso dessa República de Weimar. Duas correntes vão surgir na Alemanha a partir desse fracasso da República de Weimar. Um é o nazifascismo, primeiro com Hitler, que tenta dar um golpe, depois a gente vai ver isso direitinho. Mas o outro é o comunismo, tá? O comunismo era muito forte na Alemanha. Inclusive, se tinha toda a ideia que, na realidade, o processo de revolucionário que aconteceu na Rússia tinha todos os pré-requisitos pra acontecer na realidade na Alemanha, certo? E na Alemanha vai acontecer várias coisas, inclusive traições dentro do próprio Partido da Esquerda, com a morte, por exemplo, do Roger Luxemburgo, que a gente vai ver que é uma grande revolucionária, uma grande figura que a gente esquece que tem dentro do comunismo, principalmente da vertente strotskista, podemos dizer assim. Mas é muito interessante ver essas nuances, como, por exemplo, dentro de um episódio histórico, dentro de um panorama histórico, pelo marxismo, certamente a Alemanha estava num período muito mais acessível para uma revolução do que a Rússia. E são coisas que daí a gente começa a se perguntar também na história, o porquê que isso acontece, né? A gente vai ter daqui, extremamente importante, tá, gente? O tratado chamado de paz natural, do tratado de paz geral no tratado de Versalhes. Por que que isso é importante? Porque nesse tratado eles chineleiam a Alemanha. Mas chineleiam mesmo assim, humilham a Alemanha inteira e vai principalmente ressentir o povo alemão, não só na questão política, tá, pelos territórios, mas principalmente porque as indenizações vão afetar diretamente a Alemanha nos próximos dez anos, certo? Que vai culminar depois com a crise de 29, que daí é o desastre total. E isso possibilita a ascensão. Crise econômica possibilita a ascensão do fascismo, gente. Isso é certo. Sempre vai acontecer. O extremismo surge a partir da descrença do povo dentro do aparato político, do aparato econômico, certo? Quer falar alguma coisa, Marcelinho? Gente, top 3, top 2 assuntos da primeira guerra vai ser Versalhes. Assim, é, 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 pra tá, sempre acaba caindo. Porque até naquele, naquele pensamento que o Lucas comentou, sobre a gente dividir a primeira e a segunda guerra, e ter gente que coloca como uma grande guerra de 31 anos faz sentido, porque a segunda guerra é consequência da primeira. E as consequências da primeira guerra vai ser a punição pra Alemanha, considerada a contada da guerra vai ser a Alemanha. E a gente tá vendo ali essas pesadas e humilhantes condições como a devolução da Alsácia-Lorena, a perda das colônias alemãs na África, que vão deixar de ser alemãs, as indenizações que vão ser impagáveis e vão fazer com que as taxas de juros, o desemprego na Alemanha fique gigantesco. A Alemanha não conseguiria pagar essas dívidas e ficaria eternamente numa crise. E também a limitação do exército alemão é no máximo de 100 mil homens. Então, quando a gente fala do fim da segunda guerra e a gente fala de Versalhes, a gente tá falando que a Alemanha vai ser considerada a culpada pelas vencedoras na guerra. E isso vai fazer surgir, então, figuras autoritárias, figuras ressentidas e com um nacionalismo muito exacerbado, que vai ser o que Hitler mas não foi o Hitler. É muito complicado isso. Eu me lembro quando a gente estudava na escola, que a galera tirava o Hitler pra um voo, pra um cara psicopata, um cara fora da realidade. E, na verdade, quando a gente tá estudando história, a gente tem que analisar a realidade concreta mesmo e perceber como que uma situação acaba se entrando, quais são os antecedentes. A gente coloca aqui bem desenhadinho, como é que essas figuras acabam surgindo, como é que esse episódio acaba se entrando. E a gente tenta explicar isso de uma maneira que não seja patológica, que não seja a partir de uma doença, que não seja a partir de relações psíquicas, psicológicas, mas que seja a partir das relações sociais, das relações políticas, da geopolítica. É a partir daí que a gente acaba analisando a história. E quando a gente pensa no surgimento do nazifascismo, a gente tá pensando nas consequências da primeira guerra, nessas punições, nessas humilhações, na consideração da Alemanha como a culpada. E no que acaba gerando esses períodos de crise. A gente acaba analisando que o capitalismo tem diversas crises cíclicas, inclusive a nossa geração tá passando por uma desde 2008. E, nesses momentos, acabam surgindo figuras que buscam resolver problemas complexos, às vezes de maneira, com soluções fáceis e rápidas. Então, é sempre bom abrir o olho pra esses momentos de crises do capitalismo, porque é aí que acabam surgindo diversas figuras polêmicas, e essas respostas fáceis para as famílias de crise complexas. Gente, eu acho que isso que o Marcelo falou é de extremamente importância. Eu me lembro da minha época, quando a gente tava na escola, que explicavam Segunda Guerra Mundial e a gente se perguntava nossa, que gente idiota, como é que acreditavam no que o Hitler falava, como é que aceitavam esse discurso racista, esse discurso antissemita, esse discurso preconceituoso. Aí eu pergunto pra vocês, hoje, já não parece isso mais naturalizado? Se a gente vê hoje, não é naturalizado esse discurso em várias maneiras? A gente já não começa a pensar e visualizar no nosso cotidiano, no dia a dia, esses discursos? Tu acredita, por exemplo, se algo semelhante ao nazismo dentro do Brasil ou do mundo, acho que é melhor, né? Não só no Brasil. A gente trabalha muito com essa síndrome de vira-lata, mas no mundo inteiro, vocês acreditam que esse discurso não é bem recebido por várias populações, por várias pessoas? Certo? Esse discurso, por exemplo, neofascista, que se chama? Então, não é à toa que isso é cíclico, isso normalmente acontece. Aconteceu na Segunda Guerra, aconteceu nos anos 70 também, aconteceu depois da crise do petróleo. Reagan, toda a ideia do neoliberalismo e as ditaduras militares que a gente vai ter no Cone Sul e em toda a América, tá? São exemplos disso. Então, isso acontece normalmente em períodos de crise. Só que o período de crise, ele vai ter possibilidade também pra gente se estruturar. Digo nós, pessoas que acreditamos no progressismo, né? De uma ideia progressista, de mundo, de universalidade, né? De aceitação de diversos credos, diversos progressistas, tá? A gente também cria oportunidades. A gente não tá querendo dizer que esse é um período que vai ser um período complicado. Vai, mas é um período também que nós, como pessoas, como humanidade, a gente tenta se fortalecer também. Eu não gosto de ver isso sempre como um lado negativo. Eu acho que tem, eu acho que a gente tem que se preocupar, ficar vigilante, mas é um período que nós nos fortalecemos também, espero. Certo? Ok? Então... Pode passar aí pra nós, Marcelinho, por favor. Ficou claro tudo isso, gente? Não tá muito confuso? Tá de boa? Ficou alguma dúvida? Querem falar alguma coisa que vocês pensaram? Concordam, discordam? Vamos ver, pessoal, tranquilo? Então, vamos apresentar esse panorama, então, da pós-Primeira Guerra Mundial, tá? Que vai marcar a queda, tá, gente? Então, o que se fala hoje? A pessoa diz, ah, eu sou um liberal. Meu, tu não é liberal. Porque o liberal, ele caiu em 1930. Aqui inicia a queda definitiva, mas o liberalismo como política econômica, o liberalismo que a gente conhece de Adam Smith, David Ricardo, essa galera do século 19, o liberalismo, ele termina nesse momento. Certo? Se tu fala que tu é liberal nesse momento, tu é neoliberal. Ou tu é social-democrata. Tá? Mas liberal tu não é. Porque o liberal, ele não existe mais. O liberalismo como Estado não tendo interferência nenhuma, só o mercado agindo por si só, não existe mais. Certo? Ele termina com a queda da bolsa em 1929. Certo? Então, a gente tem que também ter uma ideia nessas questões de... O neoliberalismo, ele vai ter outras, existe, existe até hoje, implementado na nossa política, por exemplo. Mas até o cunho negativo que se tem do neoliberalismo, o cunho pejorativo que se dá a ideia do neoliberalismo, faz as pessoas não se chamarem. É difícil alguém falar, ah, eu sou um neoliberal. É muito difícil, porque o neoliberalismo tem o cunho pejorativo, que é uma coisa absurda por si só. Mas o liberalismo, ele tem essa ideia romântica ainda do passado. Então as pessoas trazem essa ideia do liberal, eu sou uma pessoa liberal. Mas o liberalismo em si, ele não existe mais. Ele não é implementado. Se tu pega lá André Smith, o que o cara fala não é o que os caras implementam dentro da política. Mesmo os que se chamam liberais. Eles são neoliberais, que é outra ideia. Porque os estados acabam ficando cada vez mais fortes nesse momento. Aquela ideia de que o mercado acaba caindo por terra nesse momento de guerra, onde uma economia tem que ser mais centralizada, ou no mínimo direcionada por um estado forte. E o próprio mercado vai perceber que ele não consegue se sustentar sozinho. Isso é uma coisa que o mercado vai perceber. O mercado precisa de um auxílio institucional para continuar andando. o mercado, certo? É o que a gente fala, gente. O Marx, o próprio Marx, quando vai fazer o capital, ele vai elogiar o capitalismo. Porque o capitalismo, ele é uma produção humana, mas ele vai se auto... Como é que chama? Ele vai se adaptando, certo? Ele vai se adaptando às estruturas que ele vai encontrando na frente, a partir do seu processo histórico, certo? Então, por isso que o Marx não elogia. O capital, na realidade, é um elogio que o Marx faz ao capital em si, certo? Então, é muito doido a gente pensar. E é muito complicado, assim. Eu fico muito chateado, às vezes, quando a gente está conversando com as pessoas. E não é culpa da galera, assim, gente. Não é de verdade, assim. Eu acho que a maioria das pessoas... Mas a galera não vê o que que tu tá trabalhando, sabe? Tu dizer que tu é liberal, cara, e é antiético tu pegar. Como a própria esquerda também faz, de dizer que é comunista, que é de esquerda, leu o manifesto comunista e diz que é socialista. Cara, tem que ter, a gente tem que se aprofundar um pouquinho. Se tu quer defender tua posição, ou abre, ou se abre pra prender pro outro. Se tu quer defender tua posição, se tu quer marcar pés, vamos debater pra construir, certo? Não uns troços, uma coisa pronta, sabe? Uma coisa criada em grupo de WhatsApp, sabe? Vamos construir, pensa. O que a gente faz aqui não é implementar uma ideologia ou colocar em vocês. O que a gente faz é criar pra vocês o pensamento. Se vocês querem ser liberais, neoliberais, beleza. Então defendam isso. Se vocês querem ser socialistas, se vocês querem a ideologia, o centro de direitos, se vocês quiserem ser, mas defendam, saibam defender. E abram um espaço para o diálogo com os outros. O diálogo é essencial, sempre. Porque no diálogo, além de tu ensinar, muito mais tu aprende. Por isso que eu peço tanto pra vocês abrirem esse microfone e falar comigo e com o Marcelinho aqui. Porque diálogo não é eu falando só pra vocês. É porque eu quero aprender também com vocês. Eu quero saber o que vocês estão falando. Certo? Por isso que eu sempre concordo e discorda. Isso é importante. É importante pra gente saber. Tá? Mas vamos lá. Motivou a criação da liga das... É até as 10 na sala, né? Eu falando, falando, falando aqui. E a gente pensou que ia dar rapidinho. No fim das contas, a gente vai ir correndo no final da aula. Mas vamos lá. Motivou sempre, né? O primeiro congresso, o primeiro sistema de unificação de um pensamento entre nações. Que depois vai gerar a ONU, tá? Que é essa liga das nações. Que vai ser um fracasso geral, mas em primeiro momento é esse organismo que a gente vai ter. Certo? Vai permitir, devido ao processo que a Europa tá totalmente desgastada economicamente e fisicamente em muito tempo. Até pelo contingente de pessoas, né gente? Imagina que uma quantidade grande de pessoas ou morreram ou ficaram inabilitadas por causa da guerra. Então, esse momento a gente vai... É o primeiro momento que a gente vê os Estados Unidos como principal potência capitalista do mundo. Os Estados Unidos, até depois... Antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não era a potência que é hoje, podemos dizer. Os Estados Unidos começam a ser uma potência a partir da Primeira Guerra Mundial. Porque é ele principalmente que vai fazer a mesma coisa que eles fazem na segunda, que é emprestar crédito pra Europa se reconstruir. Certo? Só que isso vai gerar também muitas questões econômicas, como a gente vai ver na guerra, na parte de crise de 1929. Surgimento na Rússia de um regime revolucionário alternativo. Ou seja, percebam, a gente tá criando panorama... A Primeira Guerra, gente, ela tem uma importância tão grande que ela cria o panorama político até os dias de hoje. Certo? Porque surge na França esse processo revolucionário que vai influenciar todo o século XX, que vai ser a União Soviética. E também do lado dos Estados Unidos, podemos dizer, é a primeira vez que a gente vai ter a principal potência capitalista do mundo tomando o poder do lado do capitalismo. Certo? Então percebam quanto a Primeira Guerra Mundial é importante. Muito menos, talvez, gente, pela questão do conflito, tá? O conflito não seja o foco maior para historiografia, digamos assim, da Primeira Guerra Mundial, mas principalmente pelas consequências desse conflito em si. Ok? Beleza? Tu queria falar, Marcelo? Não, é isso da minha parte... Nessa parte aí a gente já falou bastante, né? Não, não, só que eu escutei, tá aberto ali, eu pensei que tu queria comentar. Mas vamos lá, então. Então a gente vai ter aquilo que a gente falou do paneslavismo vai se... Sacramentar, que vai ser o surgimento da Iugoslávia, tá? A grande eslávia, o grande território eslavo, pela fusão da Sérvia, Eslovênia, Croácia, Montenegro, além de uma série de Croácia, Albânia, uma série de repúblicas e pequenas etnias que vão ser englomeradas ali no Balcãs a partir desse momento. O remapeamento do Oriente Médio entre as imperialistas França e Grã-Bretanha. Então, como ganharam esse conflito entre os imperialismos, é nesse momento que a gente vai ter a França e a Grã-Bretanha também tomando por vez essas regiões. Até, se eu não me engano, na Ásia também, não só na Oriente Médio, na Ásia e no Extremo Oriente, eu digo, como por exemplo a Indochina, que é o que vai ser o Vietnã depois e que vai gerar toda a Guerra do Vietnã posteriormente depois da Segunda Guerra Mundial. Na Palestina, os britânicos, ansiosos pelo apoio dos judeus durante a guerra, haviam prometido à sociedade judaica estabelecer um lar para os judeus, que posteriormente vai resultar na criação do pós-Segunda Guerra Mundial, na criação do Estado de Israel. Certo? Gente, só para fazer essa conclusão, então... Não tem o mapazinho? Eu acho que tem o mapazinho pós... Aí, ó. Só para a galera visualizar. Mas vai falando aí, Marcelo. Ó, perceba ali, ó. Não, não, só para... Tu vai fechar? Daí eu só falo e daí tu fecha, pode ser? Claro. Daí aqui, ó, gente, só para vocês perceberem, tá? Olhem dentro desse mapa como tu tem... Tu pode colocar no primeiro ali, Marcelo, e dá um zoomzinho. Ali que a gente tem, ó, gente, vários impérios... Império Otomano... Império Russo... Império Austro... Ali não está Império Austro-Húngaro, tá? Mas é Império Austro-Húngaro... Alemanha... Todos esses lugares eram impérios. Daí olha ali para o mapa depois da Segunda Guerra Mundial. Olha o que vai se fragmentar esses vários impérios em novas nações. Ou, por exemplo, no caso da União Soviética, esse conglomerado que a União Soviética vai tomar, que vai aumentar depois no pós Segunda Guerra Mundial. Mas ali, por exemplo, a Turquia já é um país único, tu tem a independência da Bulgária, a formação da Iugoslávia... Grécia... A Grécia... A Grécia é anterior, né? A Grécia é no século 19, ainda. É 1820, se eu não me engano ainda. É, mas daí é no século 19, eu acho. No século 19? Isso, isso. Mas o Império Turcotomano... A Grécia... A Letônia e a Lituânia são bem recentes também. Essa região aqui, tanto dos Balcas como aqui do Mar Báltico, era uma região muito... Os países capitalistas buscavam trazer uma influência para não acabar gerando uma grande influência dos comunistas nessa parte aqui da região, né? Então vai ser todo também um aspecto do século 20, essa divisão entre os comunistas do oeste europeu e os capitalistas, principalmente da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Até hoje, gente, até hoje, muitas pessoas dizem que na realidade todo esse leste europeu, Polônia, Estônia, parte da Alemanha ali, Tchecoslováquia, Hungria, parte da Iugoslávia ali, até a Alemanha, Itália, com a Alsta ali, podemos dizer junto, são países, na realidade, de terceiro mundo, né? São europeus, mas são países de terceiro mundo, certo? São países que são colonizados até os dias de hoje. A Europa Oriental, tirando a Rússia, podemos dizer assim, é o quintal da Europa Ocidental, certo? Inclusive, vários desses países demoraram muito para entrar dentro da União Europeia, porque não tinha uma predominância política e predominância econômica que era aceita pelas potências europeias. Então, a gente tem que começar a verificar que, tirar esse pensamento eurocêntrico, tem um filme, não sei se vocês já viram, já devem ter visto, tem uma bobageada, um filme ridículo, mas é o Eurotrip, não sei se vocês já viram. É uma bobagem braba, um filme, estão me ouvindo? Ou eu caí? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu acho que eu caí. Estão me ouvindo, povo? Estão me ouvindo, gente. Estão me ouvindo, gente. Tratado da Rússia, o tratado de saída da Rússia da Primeira Guerra do Dito Marina, o tratado de pressa de litóxica. Esse foi um tratado que acaba acontecendo depois da Revolução da Rússia, quando os comunistas assumem o poder, e eles vão ser considerados, inclusive, derrotistas por uma parte, porque eles queriam sair da Primeira Guerra Mundial, dizendo que eles estavam tomando um pau nessa Primeira Guerra Mundial, o Império. Aí o nosso camarada. Mas, gente, parei no meio da... É, mas tem que imaginar. Parei no meio da... Cair. É, tu estava falando... Tu estava falando ali da... Da balcanização ali, né? Ah, sim, sim. Que a terra hoje se compara. Isso. Não, isso. E tem essa visão inferiorizada do leste europeu. Aí eu... A minha está falando... Eu fiquei até pensando... Puta, ainda mais... Que bom que eu não falei. Mas é um filme muito idiota. Mas é interessante de tu ver essa visão ocidental da Europa Oriental. Vocês já viram aquele filme? É mais de 18 filmes, tá? É... Como é o nome do filme? Eu falei agora. O Eurotrip. Já viram? É uma bobageada. Filme ridículo. Idiota, assim. Mas o filme, daí eles... Chega no momento da viagem, eles vão para a Europa Ocidental e chega lá e o cenário da Europa Ocidental, pós... Oriental, pós fim da União Soviética, é tipo um cachorro com a mão, assim, comendo uma mão, uma pessoa, o filme que está dando lá era o MacGyver, sei lá, o filme dos anos 70, e ele só tem tipo 20 centavos para continuar a viagem e eles compram praticamente todo o país. Então é tipo, eu falo isso, mas é para vocês terem uma ideia do quanto é desvalorizado, inclusive na própria Europa, essa participação dos países do leste europeu. também como orientais, como exóticos, como essa visão toda diferentizada do outro que também imperialista e colonialista que se tem na Europa Ocidental com a gente. Também existe dentro da própria Europa. Certo, gente? Então fica aí. É uma besteira de um filme, tá? Quem não viu, não vejam, porque é muito... Mas é uma bobageada, assim. Mas é, creio em quem viu, dá para te ver tirar essa febre por esse fator, tá? Mas é, é isso, povo. Queria agradecer muito a presença de vocês. Adorei. É muito importante esse conteúdo, tá? A partir dessas próximas aulas, eu recomendo todos vocês não faltarem nenhuma. Eu sempre recomendei, tá? Mas, realmente, agora é que caem muitas questões de todos esses conteúdos que a gente está falando agora. Então, eu queria muito, muito agradecer. E não sei quem é que vem aqui no terça. Terça é a Revolução Mexicana com o Bruno. Ah, com o Bruno e a Manu. Isso. Então, arriba! Isso, perfeito. Quinta-feira é nóis, então. Boa noite, povo. Boa noite, gente. Terça, então. Já preparem os tacos e os nachos para assistir a aula de Revolução Mexicana. Beijo para vocês. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Laurinha. Valeu. Valeu, Amai. Obrigado, povo. Vou desligar aqui a funçãozinha.